Uma maneira fácil de adicionar micro-interações em elementos de DOM. Um framework CSS Utility First para prototipagem rápida. E uma maneira de fazer um tracking rápido e fácil de mouse, viewport e scope position. Tudo isso agora no DPW Expo. Micron.js é uma biblioteca que provê animações CSS controladas por JavaScript. Ele adiciona interações, dá pra fazer inclusive bind e até controles de interações. Então aqui temos o que tem disponível, shake, fade, jelly, bounce, enfim, uma série de efeitinhos que dá pra você usar. Aqui, algo muito interessante é que tudo é controlado por data atributos. Então coloca-se aqui qual tipo do efeito, a duração e o seu time. Aqui temos, por exemplo, uma API em que programaticamente você consegue fazer isso também. Olhando aqui nos docs, temos acesso aos tipos de interação, data micron, a customização que você pode fazer, afinal é com CSS. E no tutorial de como iniciar, basta colocar os seus estilos, tanto através de CDN como instalação com NPM ou Bower e já partir para o uso. Um exemplo simples, o que ele próprio oferece, é ao clicar, faz um bounce, como ele colocou em data micron. É possível controlar a duração e até fazer um bind, onde você clica no elemento e ele vai no outro. Aqui é possível no próprio site ver outros tipos de customizações e interações. Com certeza, o Micron.js pode ajudar no quesito animações e bind de interações em seus projetos web. Tailwind CSS é um framework já conhecido que recentemente recebeu uma nova versão. Seu mote principal é ter trocentas classes para fazer absolutamente tudo e conseguir uma prototipagem rápida para rapidamente já conseguir um protótipo de algo que você quer feito. Então, olhando, por exemplo, esse trecho aqui, temos aqui um layout sendo montado, classe MDFlex. Essas classes trabalham com breakpoints também. Aqui ele fez um rounded LG na imagem, quer dizer, quando estiver em determinado breakpoint, ela fica rounded. Aqui temos outras classes para controlar a parte de visual e, inclusive, a portcase, tracking wide, o tipo de texto, a cor do texto, se é bold ou não, etc. É um framework CSS bem grande com diversas opções em que certamente você terá que dar uma olhada para aprender e conhecer tudo o que ele é capaz. A instalação é bastante simples, através de NPM ou ARM você instala ele e, importando o CSS, lembre-se, trata-se de um plugin post CSS, então é possível usar tranquilamente com o seu bundler e, a partir disso, observando seus core concepts, em que você pode dar uma lida aqui também, começar a usar, então, por exemplo, olhando os componentes temos aqui botões, em que, para se fazer esse botão, coloca-se uma classe bgblue500, é a cor desse botão, no hover ele passa para bgblue700, o texto é branco, com bold e assim por diante. Temos aqui diversos exemplos, muita coisa do que é possível fazer em diversos componentes diferentes. Com certeza, o Tailwind CSS é um framework que vale a pena ser usado, com aquela observação, usa-se primariamente para protótipos. Dificilmente algo dessa natureza vai para a produção, mas para a prototipagem é altamente recomendado. E, com Tornis, é possível fazer o track de posição do mouse, a velocidade do cursor, tamanho da viewport e posição de scroll. Com isso, é possível, a partir dessas informações, fazer o que você quiser no site. Aqui ele implementou um simples parallax, mas é possível fazer absolutamente o que você quiser. Então, olhando um pouco mais para baixo, perceba que, a partir do tracking da posição do scroll, ele dá um zoom naqueles elementos. Olha aqui à direita a árvore, inclusive, muito bonita essa arte. Sua instalação é bem tranquila, com o NPM. E aqui o objeto que ele entrega e que é possível manipular. Aqui, um exemplo do que é possível fazer com ele. Importa-se o que o próprio Tornis oferece. E aqui, através de seus callbacks, você vê se o tamanho foi alterado, se o scroll foi alterado, o mouse. E faça aí a programação necessária para obter o efeito desejado no site ou app. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.